Estamos recebendo hoje aqui na redação do Jornal Comunicação o vereador de São Paulo, o netinho de Paula. O netinho é do PCdoB e é vereador de São Paulo, não sei, porque começou a carreira em Carapicuíba, né? Fala um pouco pra gente disso. É verdade, Cláudia. Eu comecei minha carreira política já também, junto com a música, tudo em Carapicuíba. Através de um projeto social, que é uma entidade que a gente tem já muito antiga, muita gente passou por lá, chamada Família Negritude, primeiro o grupo, depois a minha primeira experiência na política, né? Como secretário de esporte em Carapicuíba. E aí entro pro PCdoB, em 2005, 2006, em 2008 disputo na capital e sou o segundo mais votado na capital. Depois disso já várias disputas. Eu tô no meu segundo mandato de vereadora em São Paulo. Em 2010, uma disputa pro Senado. Aliás, eu ia te perguntar sobre o Senado. Como é que foi ter uma votação tão grande, né? E quase derrubar a Marta Suplicy, né? E a Luísa. Você sabe que ali é uma das histórias que a política conta e as pessoas vão contar sempre. Foi uma grande oportunidade ter disputado essa eleição majoritária em 2010. Essa eleição me deu muita base, me deu muito fundamento pra entender que não é só a popularidade que ganha eleição, né? O que ganha eleição é grupo político e é compromisso. São com pessoas que acreditam no seu ideal. E ali eu me tornei o homem negro mais votado da América Latina, né? Foram quase oito milhões de votos pro Senado. E uma fatalidade, quer dizer, duas fatalidades, tanto a morte do Quercia quanto a morte do Tuma, fizeram com que o candidato que tava em terceiro lugar, então, migrasse pro primeiro lugar. E a partir daí, a gente que tinha uma dobrada de sucesso, eu e a Marta, começamos a disputar a segunda vaga. E aí prevaleceu a força partidária, prevaleceu a estrutura de poder e, é claro, nisso a Marta ganhou. E pra mim foi um grande aprendizado. Posterior a isso, depois de 2010, eu disputei em 2012, eu fui pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. E fui convidado pelo Lula pra que a gente fizesse, então, retirasse a minha candidatura, o PCdoB, e que fosse pra base de apoio da candidatura do Fernando Haddad, do qual nós o elegemos. Eu me elegi vereador novamente e assumi a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, a qual recentemente eu deixei pra concorrer esse ano, mais uma vez, a deputado federal. Então, desde 2010, desde 2008, disputando eleição, já tô cansando. A música nunca mais, então? Eu não parei com a música nesse tempo todo, não, Cláudia. Na verdade, eu vou dizer pra você que pra arrumar fôlego, pra disputar e pra estar na política, e engolir o que você tem que engolir na política, se eu não cantasse, eu acho que eu não conseguiria. É, eu não consegui me dedicar como eu gostaria, mas eu lancei um grupo chamado Os de Paula, que é o grupo dos meus filhos. Então, é, meu sobrenome. Então, eu me apresento com eles nos finais de semana, em muitos dos eventos que eu posso. E acabamos de gravar agora um CD chamado Família Coab City, com ex-integrantes do Negrito de Júnior, pra uma turnê comemorativa de 25 anos que nós vamos fazer, agora passando esse processo eleitoral. E você tava falando assim, que nem assim, eu, Fátima, eu branquei a linha desse jeito, assim, eu fico incomodada com o racismo, né? Fico profundamente. Acho que tá muito, se fala muito desde que aquela torcedora lá no Grêmio, né? Teve todo aquele evento contra o Aranha, né? Você que já trabalhou com ações antirracistas, o que você acha que é possível fazer? É, eu acho que a gente precisa olhar o que aconteceu por um outro panorama, né? Tocar pedra, xingar, humilhar, ofender, isso é o gratuito, ou às vezes é o efeito imediato do que você faz quando você vê uma cena daquela raivosa. Mas, na hora que abaixa a poeira e você para socialmente pra entender o que aconteceu, ela tava num ambiente em que as pessoas estão acostumadas a xingar a mãe de juiz, de nome muito pior, né? Naquele ambiente você pode falar tudo, tudo é permitido. Então, ofender uma pessoa racialmente, pra ela também podia. Ela jamais imaginou que as câmaras iam pegar a imagem dela e ia fazer dela a mártir do preconceito brasileiro, né? Então, eu não gosto de injustiças. Eu acho que ela tem sim que ser punida, mas não é com a intenção de ofender ou de humilhar. É pra ela aprender o quanto aquilo a faz uma pessoa pior, né? Ou seja, ela pode ter uma família melhor, os filhos dela podem ter práticas diferentes quando ela aprender. Eu acho que a punição vai ser muito boa. Mas eu não quero execrar a menina como estão fazendo com ela, não. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais solidário, entender aquele ambiente, mudar. Porque se a gente não quer ser xingado de macaco, a gente também não deve falar o que a gente fala pra mãe de um juiz, né? E falar palavrões e situações que a gente expressa num ambiente como aquele. Então, agora eu acho que com mais calma a gente consegue analisar e não ir na opinião do senso comum. E você falando de políticos negros, né? Você é um dos mais votados da América Latina. O que você acha da postura do Obama frente aos Estados Unidos? Olha, eu sempre tive muito pé atrás com essa questão do capitalismo, né? Eu sou de um partido socialista, sou do partido comunista. Portanto, a gente tem diferenças conceituais. Mas é inegável, num país em que a gente achava que era o país mais racista do mundo, conseguir eleger um presidente negro, né? Isso tem um significado muito grande, inclusive em resposta ao mundo. Os Estados Unidos saiu na frente e conseguiu limpar muito a sua barra elegendo um negro como o Obama. Com a história de luta do Obama e com as preocupações sociais que o Obama tem. Eu diria que o Brasil, quando viu essa eleição do Obama, começou a olhar para si e começou a se questionar. Qual é o papel do negro na sociedade brasileira? E é por isso que nós estamos vendo manifestações como essas, matérias como essas, não aceitando mais o preconceito, né? Deixando o preconceito realmente como demodê, como algo fora de cultura, fora de educação, fora do estado de prática. Então, o Obama inspira para nós o poder, a liderança e a capacidade que o negro tem de chegar num país considerado mais racista que o Brasil, à presidência. Então, ele é uma grande inspiração. E você se sente preparado para ser deputado federal? Eu acho que sim. Veja bem, seria muita prepotência se você perguntasse se eu estaria preparado para ser presidente da República. Mas eu diria para você... Por que não? Pois é, eu diria para você com toda tranquilidade que eu acho que Deus capacita, né? Entendeu? Você aprende. Talvez, seguramente, o Lula disse que na primeira eleição dele, de 2000... 4, 3, 2, né? Não, de 90 e pouco, a primeira, que ele não estava preparado, né? Que ele não estava preparado, mas que ele se surpreendeu de tão bom que ele foi quando ele foi presidente. Quer dizer, ser presidente não é a arte só de você querer ou de você se sentir preparado, mas é a arte de você fazer com o que queiram, com o que acreditem que você esteja preparado. E eu sinto isso nas ruas, né? Eu tenho muito medo de ser prepotente, às vezes, nas minhas respostas, mas quando eu vejo na rua a pessoa, eu quero a sua placa, eu quero o seu papel, você é o meu deputado, você me representa. Eu não tenho como dizer que eu não estou preparado para isso. Seria ofender essa pessoa que acredita em mim. E eu estava pensando aqui, até perguntei para o Cláudio Cruz, você pode cantar um pedacinho de uma música para a gente? Com um prazer, isso é uma alegria. Essa gente é na gente que crê, negritude é lição de viver, juventude drogada para quê? Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais, são tratados como animais, e só querem um pouquinho de paz, e precisam ouvir racionais. Valeu! Finalizando aqui, negritude volta. Olha, eu acho que não volta como nós gostaríamos, na sua totalidade. Nós éramos em nove membros, mas vencemos pela maioria, então cinco desses membros vão voltar, vão voltar agora, como família Coab City, para essa turnê comemorativa. Eu acho que isso é uma grande vitória para quem sempre gostou do negritude, para quem sempre curtiu a nossa história. Se tiver que escolher entre política e música? Ai, agora pior que a política já está na veia, e músico eu já nasci, então vai ter que, não dá para escolher, tem que dividir. Muito obrigada. Disponha, obrigado a você. Obrigado.